Estão abertas até domingo, dia 24 de maio, as inscrições para cursos gratuitos à distância da Agência Nacional de Águas, a ANA. O objetivo destes cursos é estimular o uso sustentável e a conservação das águas e também a participação popular na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ao todo serão oferecidas 5 mil vagas. As capacitações ocorrem em seis temas, como monitoramento da qualidade da água em rios e reservatórios, comitê de bacias e lei das águas. Em 2014, a Agência Reguladora capacitou mais de 22 mil pessoas. A meta para 2015 é bater este recorde com 33 mil alunos. As inscrições podem ser feitas no site de cursos à distância da Agência Reguladora, que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida. Debrasaiano, Daniela Almeida. Legenda por Sônia Ruberti